Pai, não fica triste não, não é porque eu chamo a mamãe de madrugada que goste menos o senhor, sério, eu não estou entendendo bem isso, mas desde que me entendo por gente, a mamãe só está perto de mim, eu sei que o senhor trabalha muito para manter a casa. Para de bobagem pai, eu só queria que o senhor soubesse que meu amor por você não tem preço, te amo pai, não fica pensando nessas coisas não.